E o Carlos André da chama da galera e o torcedor compra a briga e o torcedor vai junto E o Carlos André da chama da galera e o torcedor vai junto com a briga e o torcedor vai junto Olha só, olha o Carlos André, tocou no meio, pegou o Campos, limpou, vai marcar, será que dá? Gol! Gol! O Rio! Gol! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. E a falta está marcada em favor do craque. Mas é o craque presente ali no ataque. De infiltração do Carlos André. Fez a abertura, vem mesmo ali o camisa 20, encarou a marcação. É lisa esse Carlos André, hein? Vem levando, buscando o pé direito e ganha o escanteio. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal